Oi! Hoje a gente vai falar sobre a pergunta mais frequente que eu recebo. O que a gente faz e fez no cabelo da carne? Então, o procedimento do cabelo da carne, tudo começou com uma estabilização capilar. A estabilização capilar é um procedimento que é quando o cabelo chega num grau bem fragilizado e a gente faz o... estanca aquilo lá. Então o cabelo para de quebrar e, consequentemente, ele já fica mais molhável e brilhoso. E depois disso, a gente colocou a primeira vez o Mega Hair, que era o cabelo já que ela tinha, para as gravações. E no decorrer dessa manutenção desse Mega Hair, a gente fez o protocolo capilar. Por que eu escolhi o protocolo capilar? Ou por que eu gosto tanto dele? O protocolo capilar é um procedimento que ele devolve as propriedades naturais do fio, como água, queratina, polímero e aminoácidos. Tudo isso são com produtos profissionais, que, consequentemente, durante as gravações, vocês repararam a diferença no cabelo da carne. Só que mesmo eu queria trazer já esse ar natural, mas ao mesmo tempo, a gente não podia botar mais nada de procedimento químico no cabelo dela, porque ele poderia fragilizar mais. Então, até mesmo para escurecer, que foi o caso nosso, que eu queria trazer o tom natural dela de novo, a gente teve que fazer o protocolo para poder fazer a química. Depois de dois meses de protocolo, que o cabelo já estava saudável, já estava estabilizado, a gente fez a mudança radical do moreno iluminado com um contorno mais iluminado. No cabelo, nesse processo da segunda etapa do cabelo, o que a gente fez? A gente manteve toda a saúde do cabelo dela e fizemos toda a cor no mega hair, sem mexer no fio de cabelo dela. E nesse processo, foi até um processo de adaptação para a Carmen, que foram muitos anos loira. E super combinou, até porque a gente fez uma mistura de tons para combinar com a tonalidade de pele dela, que é muito importante, não só para a Carmen, mas para qualquer mulher. E no final, a gente mantém agora, fazendo o retoque de raiz mensal, porque todo mundo tem aqueles fiozinhos brancos. E agora a gente faz só a manutenção para manter o cabelo saudável, até porque agora a gente não faz química no cabelo dela. Tudo que a gente mexe é sempre no mega. Então, espero que vocês tenham gostado e esclarecido, porque vocês enlouquecem dos cabelos que a gente faz nela. E é isso!